Bom dia, Braulio. Bom dia, Caião. Tudo bem, mano? Tudo bom, graças a Deus. Olha só quem tá aqui, rapaz. Nós temos uma visita hoje fantástica. É, nós ficamos meses aqui, dizendo, meu Deus, o povo dizendo, cadê o Chico? Notícias do Chico, e todo dia a gente dava notícias pra lá, notícias pra cá, olha só quem tá aqui. Olha ele na tela aí, Caião. Chicão querido. Ei, meu irmão, rapaz, você que é o nosso doce. Martinha, querido, olha só, você, na nossa gratidão, adeus por botar vocês aqui pra gente. E a mãezinha do Chico, coisa linda, veio ver o filhão dela. Não tá com frio, né? Não tá com frio, mas isso é que é a existência, viu? Ah, o pessoal te ouve. É, é. Vou botar aqui um microfone pra você. E aí, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tô muito bem demais, que é graças a Deus. Já tô dirigindo, arrumando a caça. Vou fazendo o que posso lá lá. Fazendo o que pode. Fazendo o que pode. Agora, esse negócio de edição, de vídeo... Nada. Nada. Senhas? E as senhas? As senhas já era. Já era. A esquerda já era. Já, ferrou geral. Ferrou geral. O Marcelo já pegou pesado. O Marcelo, tem tela, coitado. Acho que tá tudo parado dele lá, porque você que tem todas as senhas. Eu não tenho mais não, rapaz. Eu não lembro assim. Já era, já. O Marcelo ferrou mesmo, hein? Ele se lascou. Ele já se lascou por mim. Tem vezes mais não. Ai, meu amigo. Agora, por outro lado, você tá numa tranquilidade total, né? Tô. Tô bem demais. Porque eu nunca vi ninguém dizer, ferrou geral, lascou tudo, tá tudo acabado, já era. Com essa alegria toda, uma felicidade. A Adriana que falou, olha só como é que ele tá liberto de todo mal. De todo mal, acabou já. Não tenho que lembrar de senha nenhuma mais. Chega. Já chega. Chega de senha, né? Chega. Acabou, cara. Acabou. E aí, Caio. Te amo. Muito mais, bem. Te amo, meu irmãozão. Muito obrigado, meu querido. E ó, qualquer coisa você diz, tô aqui. Tô aqui. Tá bom? Maravilha, Chico. VNVTV, o canal é você. E aí, o que você diz, tô aqui? E aí, o que você diz? Tô aqui. E aí, o que você diz? Legenda Adriana Zanotto